Olá, sou a aluna Sofia Calil e sou estudante da Escola Municipal Prefeito Ronaldo Perim. Hoje nós teremos um evento muito importante para todos os alunos, que será o show de talentos, o primeiro show de talentos da Escola Municipal Prefeito Ronaldo Perim. Como vocês podem ver, está tudo sendo bem preparado para o evento. Música Música Voltando aqui na nossa entrevista, vamos entrevistar uma participante. Qual é seu nome? Agnes. O que você vai fazer aqui no show de talentos? Eu vou dançar. Vai dançar que música? Upi. Vai dançar sozinha, de dupla? De dupla. Quem é sua dupla? Essa. Qual é o seu nome? Lavínia. Então vocês duas vão dançar juntas, né? Essas são as outras participantes, né, colega de vocês? Quantos anos vocês têm? Eu tenho 11 e ela tem 10. Entendi. Então, um beijão, foi isso. Valeu. Então vamos começar com o Matheus aqui. Então vai com vocês, com a música Jó, da Midian Lima. Vamos lá. Jó, como pode ainda, torar? Se não tem motivo pra cantar, abandonar esse Deus e morre. Mas, não adoro pelo que ele faz, nem menos por bem as matérias. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele e tudo é dele. Eu vou adoro pelo que ele faz, nem menos por bem as matérias. Eu vou adorar. Eu vou adorar. Eu vou adorar. Eu vou adorar. Deus, meu Deus, Deus, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A ele a glória, a ele a honra, e o meu amor A ele a glória, a ele a honra, e o meu amor A ele a glória, a ele a honra, e o meu amor A ele a glória, a ele a honra, e o meu amor A ele a glória, a ele a honra, e o meu amor A ele a glória, a ele a glória, a ele a honra, e o meu amor A ele a glória, a ele a honra, e o meu amor A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, e o meu amor A glória, a glória, e o meu amor A glória, a glória, e a glória, e a glória, e o meu amor A glória, a glória, e o meu amor A ele a glória, a glória, e o meu amor 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 Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida E dê até mil tempo pra curar as feridas Sou eu quem passou Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei Não entendo o espero, enxugue as suas lágrimas É tudo passageiro, você precisa confiar E descansa Descansa Quem te prometeu garante Descansa Este mal não é pra morte Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisas descansar Eu sou Deus antes da medicina Antes de tudo Deus já existia Eu sou dono das noites de choro E também das manhãs de alegria Eu sou 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 eu Este mal não é pra morte Descansa Sou eu quem estou tendo agora Já tenho a tua vitória Só precisas descansar Descansa Eu sei o que o meu Deus era um dia Este mal não é pra morte Descansa Sou eu quem estou tendo agora Já tenho a tua vitória Só precisas descansar Descansa Só precisas descansar Meu filho Descansa Só precisas descansar Só precisas descansar Gente, parabéns pra Danu! Ela cantou assim Lindamente É... A gente pronto tá... Maravilhado, viu? Essa aí... Tava expandendo talento Agora a gente já sabe seu talento É isso aí! Então vamos dar continuidade ao nosso show de talentos E agora nós vamos ter A terceira e última apresentação De canto Vai ser com a aluna Emanuele do 4º ano B Com a música Esqueça-me se for capaz Da nossa rainha dessa france Emanuele do 5º ano B Emanuele do 5º ano B E outra pessoa Aposto Tá aproveitando a vida Com os novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras bocas Depois que termino Fácil demais Fazer certos pra fazer Todo mundo paz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar Impostar Pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade vai Mas esqueça-me se for capaz Tô aproveitando a vida Com os novos amigos Indo pra lugares Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras bocas Depois que termino É fácil demais Fazer certos pra fazer Todo mundo paz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar Impostar Pra tentar Tirar minha paz Muda telefone de cidade vai Mais esqueça-me se for capaz Esqueça-me se for capaz Não me esqueça, não me esqueça, não me esqueça Não me esqueça, não me esqueça Aê, nossa, mas ficou bonito demais, hein? Parabéns aí aos alunos que cantaram e também encantaram a gente, né? E agora nós vamos dar sequência ao nosso show de talentos Porque agora vão ser as danças! Isso aí! Marquinha demais! E a nossa primeira dança de hoje vai ser com as alunas lindezas do terceiro A A Naíbia da Júnior e a Alícia Com a música Joga Joga da Marçal Jardim Vamos lá! Vem brincar de Joga Joga Ah, 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 ah Essa eu fiz pra tu mexer, pra dançar e rebolar Hoje o grave vai tremer, vai fazer tu balançar Solta, solta, enrola, enrola, faz o passinho agora Quero ver quem tem coragem de brincar de Joga 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 tudo, joga tudo Quero ver quem tem coragem de brincar de Joga Joga Vai Pai Marcela Jardim Pra mamãe e pro papai Pro neném e pra vovó Pode vir dançar comigo que hoje você não tá só Solta, solta, enrola, enrola, faz o passinho agora Quero ver quem tem coragem de brincar de joga, joga De joga, joga De joga, joga Joga, 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 joga Essa eu fiz pra tu mexer, pra dançar e rebolar Hoje o grave vai tremer, vai fazer tu balançar Solta, solta, enrola, enrola, faz o passinho agora Quero ver quem tem coragem de brincar de joga, joga Marcela, Marcela, Jardim E agora, dando sequência ao nosso show de talentos Nós vamos ter com as alunas do terceiro EGP A Sara, a Ana Júlia, o Atila, a Alice, o Saulo e a Emanuele Uma música é Gangda Style do P-Sai Gangda! Gopan Gangnam Style Gangnam Style Gopan 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 Gangnam Style Amém Então é você Amém 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 Então é você Agora é você Agora é você Agora é você Amém Comeated Comeated Você vai Você vai Você vai Você vai Que e eu não quero saber Baby, baby, eu quero saber Eu sei como eu I said Opa'n Gangnam Style E, sexy lady Opa, opa, opa Opa'n Gangnam Style Opa, opa, opa E, sexy lady Opa'n Gangnam Style E agora, dando continuidade ao nosso show de talentos com o Quartuel no ar. As estudantes Agnes Vitória e Labilia Rodrigues, com a música OP. Vamos lá, hein? A CIDADE NO BRASIL 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 Aê! Parabéns! É isso aí! Aplausos a tudo ali, né gente? E agora, dando continuidade ao nosso show de talentos, nós vamos ter agora, também do quarto ano A, as alunas, Emanuele, Isabelle, Vitória, Raquel, Bruniele e Emily, com a música My All My, da Camila Cabello. Vamos lá! 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 E agora, dando continuidade ao nosso show de talentos Vamos ter agora, da turma 5º ano A, com os alunos Davi, Dalles, Lúbia e Yara A música Pega Pega, da Marcelo Jardim Vamos lá, detonem aí galera! Pega, que pega, que pega, que pega, que pega, que pega, que pega, peguei, peguei Pega, que pega, que pega, que pega, que pega, que pega, que pega, peguei, peguei Que esse jogo eu inventei Um, dois, três e já eu comecei Então pega, pega a diferença Não vale andar pra frente e ninguém pode correr Vem da brincadeira, entra nessa dança O corpo contagia, volta a ser criança Vem da brincadeira, entra nessa dança O corpo contagia, volta a ser criança Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Nessa brincadeira de pegar eu te peguei Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Nessa brincadeira de pegar eu te peguei Pega, que pega, que pega, que pega, que pega, que pega, que pega, peguei, peguei Pega, que pega, que pega, que pega, que pega, que pega, peguei, peguei Que esse jogo eu inventei Um, dois, três e já eu comecei É um pega, pega diferente Só não vale andar pra frente e ninguém pode correr Vem da brincadeira, entra nessa dança O corpo contagia, volta a ser criança Vem da brincadeira, entra nessa dança O corpo contagia, volta a ser criança Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Nessa brincadeira de pegar eu te peguei Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Nessa brincadeira de pegar eu te peguei Pega que pega que pega, pega que pega, pega que pega, pega que pega, peguei, peguei Pega que pega que pega, pega que pega, pega que pega, peguei, peguei Então, dando sequência ao nosso show de talentos, nós vamos ter agora a última apresentação do nosso primeiro festival de talentos aqui da Escola Municipal Prefeito Ronaldo Perim. Com as alunas do sexto ano lá. As alunas Dyson, Esther, Raissa e Emily. Com a música Dudu Dudu da Blackpink. Vamos lá! Like Pink! Oh yeah, oh yeah! 착한 얼굴에 그렇지 못한대도 간녀린 몸에서 가려진 volume and the battle 거침없이 집친 굳이 보진 않진 않지 Black하면 Pink, 우린 예쁘장한 Savage 원하던 T-No-Go, Bitchy, 넌 모래도 칼로 무배기 두 손엔 카드카, Fat Chicks, 궁금하면 해봐 Fact Check 눈 높인 꼭대기 물 만난 물고기 좀 톡해 난 Toxic, You Hulk해, I'm Foxy 두 번 생각해 흔한 남들처럼 착한 척은 못하니까 착각하지 마 쉽게 웃어주는 건 날 위한 거야 아직은 잘 모르겠지 그 조언하면 test me 넌 불보듯이 뻔해 만만한 걸عدzes다 면 Off hug to learn to work hit you with that 두-�ying-두-두-rug-tu Oh yeah, oh yeah! hit you with that 두-�ying-두-두-두 Ah yeah, oh yeah! O que é isso? 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 O que é isso?